Este ano, na sua 17ª edição, o Rally de Santa Maria reunia à partida uma recheada de lista de inscritos com 37 equipas, incluindo a totalidade dos conjuntos interessados no Campeonato Regional da Especialidade. Para Luís Fimentel, uma posição entre os três primeiros lugares seria suficiente para assegurar o título de campeão. Gustavo Loura entrou do Rompante, vencendo a Especial de Abertura, mas de imediato o motor do Escorte Coburn decideu, obrigando o piloto ao mandone, retirando à prova um dos principais polos de interesse e deixando o caminho livre ao Luís Fimentel para uma vitória sem posição. Em pressões, Fimentel gradualmente aumentou a sua vantagem, concluindo a secção inicial com 1 minuto e 38 segundos de vantagem sobre Horácio Franco. Por sua vez, o piloto do Mitsubishi Lancer de Evolução 4 detinha 1 minuto e 33 segundos de avanço sobre os mais rápidos na Fórmula 2, Fernando Amaral e Fernando Jorge. Estes, ao volante do Renault Clio Williams, mantinham em respeito o Escorte Coburn de Tomás Mesquita e o Subaru Empresa de Manuel Pacheco, que, por esta ordem, ocupavam a 4ª e a 5ª posições. A 1ª classificativa em terra surgia sob a forma de superespecial, onde o ritmo forte imposto por Luís Fimentel não deixava margem para dúvidas quanto à intenção do piloto em aumentar a sua vantagem. Ao longo das 8 especiais da 2ª secção, Fimentel manteve a mesma cadência vitoriosa, apenas perdendo para Horácio Franco na 15ª, pelo que à chegada à Vila do Porto, no pódio final, a diferença para o 2ª classificado cifrava-se em 2 minutos e 40 segundos, garantindo à equipa Pimentel João Félix o título de campeões regionais de rallyes de 98. É mais um título que nós vamos adotar desde o princípio do ano. Felizmente que aqui em Santa Maria esse título foi possível comemorar com esta vitória. De qualquer maneira, o título não é meu e João é de uma excelente equipa que nos tem apoiado ao longo dos anos. Sem adversários no agrupamento da produção, Horácio Franco e Francisco Portato foram os 2ª classificados, deixando o clico da Fernanda Maralha e Fernando Jorge a 6 minutos e 16 segundos. Para Maralha e Jorge, um incontestável triunfo na Fórmula 2, importante para a pretendida revalidação do título no escalão. Pior do que em anteriores prestações, Manuel Pacheco levaria o seu barro em 3ª ao 4º lugar, a 11 minutos e 53 segundos de Pimentel, enquanto Paulo Mello e Raul Ventura em Citroën de Saco Subcap ocupavam a posição imediata, sendo os 2ª das 2ª rolas de preços. Luís Fernandes em Fiatum Turbo e Manuel Ávila em Renault Clio 1200 foram outros nomes em evidência, numa prova onde a presença do sueco Per Carlson constituía motivo adicional de interesse. No entanto, o piloto nórdico abandonaria na 2ª especial depois de uma aparatosa cidade de estrada com o seu Escort Cosma. Em paralelo, disputou-se uma prova do escalão de promoção reservada a automóveis não homologados, onde Luís Rodrigues e Pedro Dorado em Mitsubishi Galland averbaram uma vitória folgada sobre o Citroën AX Sport de Norberto Rego e Augusto Ponte. 21 equipas terminaram esta prova do Regional Soriano organizada pelo Clube Adas do Atlântico.